Esteja sendo derramado sobre nós, não apenas agora, mas sempre. Eu quero convidar nesse instante as nossas crianças virem aqui à frente. Nós vamos orar com elas e por elas nesse momento. Eu sou de você hoje, João. Está querendo puxar mais alguém para frente? Chama aí, João. Deixa eu arrumar o microfone aqui para você. Amém. 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 Queridos, nós, tem um chegando aqui ainda, outro vindo ali. Desculpa, Felipe, moraram sem você, cara. Já está lá, vai lá. Vai lá, já, essa parte a gente já... Vambora, pronto. Acontece. Nós estamos, durante esse período, pensando sobre amor, relacionamentos dentro do modelo de Jesus. E a gente vai estar durante essas sete semanas, seriam oito semanas, porque temos a parte da conclusão, pensando e vivendo essa realidade do amor de Deus. Eu quero convidar você a voltarmos ao texto da Palavra de Deus, que lemos hoje de manhã. Nós temos duas passagens, a de Mateus 22, 34 a 40, e a outra passagem de Lucas, que fala sobre o mesmo texto, só que com a parábola do chamado Bom Samaritano, ou a parábola do Samaritano. Então, se você tem Bíblia trouxe, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 34. Até o verso de número 40. Então, eu estou lendo numa versão chamada, tradução do Novo Testamento, de Perjariã. É uma versão diferente, mas o conteúdo é o mesmo, muda muito pouco das outras versões que nós temos. Desde a Palavra de Deus. Os fariseus tinham ouvido falar que Jesus havia deixado e saduceu sem respostas. Sem respostas, perdão. Eles se reuniram e um deles, que era professor da lei, testando Jesus, perguntou-lhe, Mestre, qual é o mandamento mais importante? E Jesus lhe respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E também o mais importante. Há também um segundo mandamento, que é parecido, com outras versões, é semelhante a este. E que diz, ame o seu próximo como você, como ama a você mesmo. Toda a lei e tudo o que foi escrito pelos profetas, depende destes dois mandamentos. Que o Senhor esteja nos dando nesta noite a oportunidade de compreendermos e de também aplicarmos a palavra que acabamos de ler ao nosso coração. Amém? Eu quero voltar aquilo que nós começamos falando hoje pela manhã. Por que falar de amor? Essa é uma pergunta que insiste nos levar a pensar. Porque se esse é um tema tão falado, tão repetido, se todos nós temos muitos textos e muitos hinos cânticos que falam de amor, e muitos destes estamos com eles de cor na nossa mente. Se temos escutado tantas mensagens e sermões sobre amor, por que ainda se falar de amor? Por que continuamos a tratar desse assunto, se esse é o assunto mais falado no mundo? Esse é o verbete no Google que mais aparece quando você faz uma pesquisa sobre palavras. Por que as pessoas ainda precisam ouvir falar de amor? E aí eu quero dizer para você que existem sim alguns motivos. E esses motivos estão claros diante de nós. Eles insistem em nos mostrar que nós estamos carentes de amor. Que vivemos numa sociedade completamente falida e necessitada de amor. Quando nós olhamos para aquilo que nos cerca, a gente fica completamente chocado diante da necessidade que nós temos de viver amor. Se você não for muito longe, você não precisa ir longe demais, voltar na sua mente algumas notícias que estão ocupando os noticiários do dia a dia da nossa vida. Eu lembro de algum tempo atrás, uma família, um casal e uma criança de poucos meses foi assassinada pelos dois sobrinhos amando de uma irmã daquela da senhora que foi morta por causa de uma herança. Eles tiveram a coragem de uma criança de uma criança de uma criança de nove meses. E isso que eles ainda faziam parte daquela família. Que sociedade é essa que consegue lidar com essa realidade de dor e sofrimento de uma maneira tão natural? Nós tivemos há pouco tempo atrás dois casos onde um pai matou os dois filhos, depois se suicidou para tentar de alguma forma agredir a esposa. É a realidade que nos cerca de forma clara, patente, dizendo, olha, nós precisamos de amor. O que dizer de um homem que foi, depois de algum tempo, uma senhora tomou a ciência de que não poderia viver mais uma vida de adultério e resolveu dizer que não queria mais relacionamento com ele. E deixou aquele relacionamento porque ela era amante dele e mesmo depois de 17 anos ela chegou a essa consciência e tinha uma filha com esse homem. Ele foi capaz de matar esta filha e depois se suicidar para mostrar toda a sua indignação pelo fato de ela ter chegado a consciência de que não poderia mais viver uma vida de adultério. Essa é uma realidade que nós não podemos negar, o mundo, a vida que nos cerca hoje, precisa de amor. Nós necessitamos disso. Além do mais, nós precisamos entender que isso extrapola aquilo que é a realidade que nos cerca. Porque nós vivemos numa cidade que tem o maior, ou talvez um dos maiores contingentes de pessoas que se dizem cristãs evangélicas. A cidade do Rio de Janeiro, onde essas coisas aconteceram, e também na chamada grande região metropolitana, essas coisas aconteceram aqui, não foi em outro lugar do mundo, foi aqui diante de nós, próximo da gente. E esta cidade é tida como a mais evangelizada que existe. E nós estamos diante de um tempo, como o jornal Globo de hoje, eu falava pela manhã, teve como capa, a principal notícia de hoje, é que se abre uma igreja a cada uma hora, uma nova denominação a cada uma hora. E isso não tem sido capaz de saciar a fome de amor que a nossa sociedade tem. Primeiro porque o evangelho que se prega muitas vezes, ele está muito mais imbuído, muito mais preenchido de legalismo, de raiva, de divisão, de falta de amor do que de amor. Ele tem muito mais de hipocrisia do que de amor. Ele tem muito mais de rejeição do que de aceitação. Ele busca muito mais condenar as pessoas do que salvar. E aí nós nos reparamos com essa realidade de um mundo que durante tantos anos tem ouvido falar de amor, desses dois textos que nós acabamos de ler, que tem dentro a sua, a parte falada dita dele até os dias de hoje, aproximadamente 3.500 anos que esse texto foi dito e apresentado às pessoas. Deus deixou esses dois mandamentos há mais de 3.500 anos e mesmo assim, nós não conseguimos viver essa experiência de amor. Mas eu quero voltar a algumas coisas que esse tema, o amor que preciso, leva-nos a experimentar. Então, em primeiro lugar, não é difícil, muito menos impossível viver o amor. Pastor, isso é um absurdo. Não, não é. Não é um absurdo, isso é bíblico. Isso não é absurdo, é bíblico. Está na palavra de Deus dizendo que a gente pode viver esse amor. Primeiro porque Deus nos amou, primeiro, para que nós tivéssemos condições de amar. Segundo, porque Deus nos deu do seu Espírito de amor. Segundo Timóteo, ele diz que ele derramou desse Espírito sobre nós, o Espírito de amor. Aquilo que demonstra que somos ou não de Cristo, é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de amor. O fruto deste Espírito, o principal deles, é o amor. Então, não é difícil viver o amor, porque ele já está em nós, e o Senhor colocou isso através do seu Espírito em nós. O apóstolo Paulo, na carta dos Romanos, no capítulo 5, verso 5, ele diz que Deus tem derramado do seu amor sobre nós, para encher os nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E hoje de manhã nós falávamos sobre essa expressão, derramar, exossumno, que significa exatamente isso, derramar ou despejar de forma completa, total e plena, de uma maneira que seja definitiva. Porque o tempo desse verbo que é que está, é o pretérito perfeito, ou seja, isso aconteceu de uma vez por todas. Este amor foi derramado no meu coração, no seu coração, de uma vez por todas. Não preciso orar pedindo amor. Deus me dá mais amor. Não, ele já lhe deu todo o amor. Deus me ensina a viver ou a receber de outra forma. Não, ele já deu tudo o que você precisa. O que você precisa aprender é viver o amor que já está em você. O que eu e você precisamos aprender é viver a prática do amor que já está em nós. É viver uma vida dirigida pelo Espírito. E é importante que nós saibamos que isso não é uma questão de ter o amor. Deus não está dizendo que nós temos o amor. Ele está dizendo que essa é uma característica daqueles que são dele. Ser e viver este amor. Por isso que quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela não diz que Deus contém amor. Ela não está dizendo, olha, Deus tem amor nele. Não. Ela está dizendo que isso é uma característica de Deus. Isso é parte do seu caráter. Ou seja, conosco acontece o mesmo. Isso não é uma coisa que nós temos. É o que nós somos. Nós somos isso. Feitos a imagem e semelhança de Deus. Temos o Espírito de Deus em nós. E ele diz que essa faixa, essa ideia, essa característica do caráter dele está em nós. Isso não é alguma coisa que nós vamos receber, mas já está com a gente. E isso deve ser parte da nossa maneira de ser. Você não precisa dizer a você mesmo, olha, seja o que você é. Você é isso. Você é esse amor. Ele está em você e você pode viver isso. E a grande dificuldade que nós temos é que nós achamos que alguma coisa vai vir e nos alcançar. O que nós deveríamos fazer é deixar que isso que já está em nós, que nós somos, venha nos dominar ao ponto de externarmos isso àqueles que estão ao nosso redor. Que o mundo seja impregnado por essa verdade. É isso que nós precisamos viver a verdadeira característica, as características daquilo que somos. Somos representantes desse amor chamado ágape, o amor perfeito neste mundo. É isso que nós somos. Agora eu quero dizer para você que é importante a gente saber disso. que algumas vezes nós temos dificuldade de lidar com essa questão sobre o que somos. E essas questões, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Existem algumas diferenças quando a Bíblia fala de amor. Há pelo menos três formas ou três verbos que são usados no Novo Testamento para definir o que é amor. E esses três verbos que são usados no Novo Testamento, ele revela essa ideia. Mas dois deles, que são os mais usados, o verbo amor eros e o amor ágape, eles têm características completamente distintas e definem coisas que para nós são completamente diferentes. O amor eros, ele é o amor entre duas pessoas, onde tem a atração que é alicerçada na questão carnal. Esse amor, ele é parte, ou ele começa com um sentimento, que se transforma num pensamento e que se vai desembocar numa ação, numa atitude. Então, esse amor, ele começa com um sentimento, esse amor que é um pelo outro no sentido físico, transforma-se em um pensamento e depois numa atitude. O amor eros, ele tem essas características. Porém, o amor ágape, que é o amor de Deus, que é esse que nós somos e temos em nós, ele tem como fundamento do agir, ele começa com uma atitude, porque ele já está em nós. Então, começa com uma atitude que torna-nos capazes de pensar e de refletir sobre isso e leva-nos a ter esse sentimento. O que nós, muitas vezes, queremos fazer é o oposto. A gente quer ter o sentimento para que isso aconteça ou traga para a gente uma ideia de pensamento, alguma ideia, e a partir daí a gente vem agir. O que Deus diz é que se esse amor já está em nós, faz parte da nossa característica, nós agimos naturalmente. Eu não preciso de um sentimento para usar da minha natureza. Já está em mim isso. Eu preciso querer viver e pôr isso em prática. Por que é que nós estamos falando disso? Porque quando nós começamos esse texto, e é importante que nós saibamos disso, a primeira característica que a gente precisa discutir aqui, e que é fundamental para viver o amor a Deus e o amor ao próximo, é o amor a si mesmo. Para que você possa viver amor a Deus e amor ao próximo, é preciso que haja amor a si mesmo. Porém, nesse texto acontece uma coisa interessante. Olha só o que diz o verso de número 40. Mateus 22, verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos. Quais são os dois mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. E aí você diz, pastor, onde está o mandamento a si mesmo? Não está. Ele não existe. Mas por que ele não existe? Porque Jesus parte da ideia de que essa característica é natural. Amor a si mesmo é da nossa natureza. Você não precisa, ou não deveria dizer a você, que você precisa amar a si mesmo, porque isso é natural, faz parte da sua vida. Amar a si mesmo é a mesma coisa de buscar o alimento, é a mesma coisa de buscar a satisfação, a alegria, faz parte da natureza humana. Você não precisa, ou não deveria precisar dizer, que você tem necessidade disso. Porque isso é natural. Ele é um referencial. Jesus disse, olha, a referência que você deve ter, do amor ao próximo, é essa capacidade de que Deus já lhe deu, de amar a si mesmo. É um referencial, um modelo, que você deve usar, para demonstrar o amor para outra pessoa. Do mesmo modo que você deve ter cuidado em se proteger, que você deve ter cuidado em evitar de destruir, que você se comporta de um modo que nada venha machucar, ou venha lhe atrapalhar, ou venha causar dano a você, que isso é da natureza, do amor próprio. Você, do mesmo modo, precisa ter essa ideia, ou esse sentimento, pelo outro. É da nossa natureza o amor. Há algumas questões que eu acho, assim, bem interessantes, e eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, ele é natural. Em segundo lugar, ele é bíblico. Não existe nenhum texto que diz, olha, não ame a si mesmo. Há um texto que se destaca por dizer, que é natural se amar a si mesmo, mas não tem nenhum texto proibindo o amor a si mesmo. Uma outra coisa que é importante a gente pensar sobre essa verdade, é que se o amor é indivisível, como a gente falou hoje de manhã, você não pode viver uma realidade de dois tipos de amor. Você não pode dizer que ama e odeia. Não, não existe isso. Ou você ama, porque é da mesma fonte, não pode sair água doce e amarga. Ou você não ama. Então, se ele é indivisível, eu não posso estar vivendo o amor pelo outro, sem que isso esteja em mim. Uma outra coisa que é importante é que o amor próprio, ele é aquilo que é a base para o amor ao próximo. Você não pode dar do que você não tem. Você não pode compartilhar com o outro aquilo que você não possui. E há um autor muito interessante chamado Walter Trubis, ele escreveu um livro, Ame a Si Mesmo. Quem já caminhou aí pela chamada ABU, a Aliança Bíblica Universitária, deve conhecer esse autor. E o Walter Trubis, ele diz uma coisa muito interessante nesse livro. Quem não ama a si mesmo é egoísta. Quem não ama a si mesmo é egoísta. Mas como assim? O egoísta é aquele que quer ter as coisas para ele, porque ele falta. Ele não consegue se preencher. Então ele quer tirar dos outros as coisas. Ele quer ter as coisas para si, porque ele acha que precisa disso, para se preencher. Mas o que ele está revelando, é que falta a ele amor próprio. Você não pode ser altruísta. Você não pode se dar se você não tem amor. Então o fundamento disso aqui, é a realidade do amor a si mesmo. E a Bíblia ainda diz mais, uma coisa que tem a ver com comunicação, com compreensão daquilo, que é a linguagem que nós usamos. Quando a gente diz, olha, se você não é capaz de perdoar ao outro, você não pode experimentar desse amor de Deus, ou desse perdão de Deus para você. Ora, Deus está dizendo que o amor dele é limitado pelo amor humano? Não. Ele está dizendo, se você não compreende o que é o amor e o perdão de Deus por você, você não poderá dar perdão ao outro. É uma questão de linguagem. Se você não entender o que fizeram por você, você não vai poder fazer pelo outro. Por isso que é fundamental que a gente viva essa experiência de amor a si mesmo. Que a gente viva isso, sem achar que isso é demérito. Eric Fromm, que a gente citou hoje de manhã, ele tem uma expressão que é muito interessante, ele diz, se é uma virtude amar o meu próximo como ser humano, então também deve ser uma virtude, e não um demérito amar a mim mesmo. pois eu também sou ser humano. Então amar a si mesmo não é demérito, não é pecado, é uma necessidade para vivermos o amor. Agora, irmãos, diante disso a gente precisa se fazer umas perguntas. A gente vive um tempo tão maluco, tão louco, tão doido, que as pessoas nem conseguem se perceber que elas não estão conseguindo o básico, amar a si mesmo. Elas não estão conseguindo fazer aquilo que seria natural. O natural não consegue alcançá-las mais. Quer ver uma coisa só? Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas vou fazer. Eu separei umas músicas aqui que dominaram os últimos anos do século XXI. E aí a gente começa a perceber que de fato as pessoas, elas esqueceram que é amor a si mesmo. Tem uma que diz assim, entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. No dia que tapa for ternura, o casal que se ama até, mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vão vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. A gente perdeu a ideia de amor próprio. A gente não tem mais isso como referencial de vida. Até as músicas que cantam, elas dizem exatamente isso. Olha, as pessoas não se respeitam mais. Elas se submetem a esse tipo de relacionamento, porque elas não se amam. Elas acham natural bater e apanhar. E que isso é uma questão de loucura de amor. Não, isso não é amor. Ao contrário, isso é falta de amor. Outra música dessas famosas, aquela do cara que dorme na praça. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um cara carente, realmente. Eu dormi na praça pensando nela, seu guarda, seja meu amigo, me bata. Já que você é meu amigo, me dá um tabef aí, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Que loucura é essa? Que maluquice é essa de achar que você pode levar e espancar? Onde é que tem amor nisso? Mas esse é um mundo sem amor, e sem amor próprio, que se acha capaz de viver uma realidade de espancamento, achando natural. E que isso fosse uma demonstração efusiva de amor a outro. Mas isso é uma demonstração que não existe amor. Agora, sem querer esculhambar, mas paciência. Aquelas músicas, aqueles funks assim, só as cachorras. E cantam em coro. Não é uma ou outra, mas cantam em coro, com toda a força. Mostrando o nível de falta de consciência e de sensibilidade pessoal. Como uma mulher, esses dias eu estava ouvindo falar sobre o empoderamento da mulher, esse mês de março, falando sobre isso. Eu digo, precisa dizer para muitas delas que isso está acontecendo, porque elas não sabem. Que empoderamento é esse que a pessoa se autodenomina de cachorra? E a música é só as cachorras. Não tem nenhum plural. Que desgraceira é essa? Ainda canta em coro para ficar bonito, para ver que todo mundo sente e faz a mesma coisa. Não, e tem outras, aquelas assim, um tapinha não dói. Mas merece uma bolacha bem dada. Para parar de achar que um tapinha não dói, merece uma bolacha bem dada. Porque a questão que está sendo discutida é, esse é um mundo onde os elementos essenciais da vida, que é o amor próprio, que é parte da nossa natureza, foram completamente abandonados. os irmãos estão entendendo por que 40 dias de amor? Por que descobrimos os relacionamentos baseados no amor revelado por Jesus? Por que nós vivemos um mundo onde as pessoas simplesmente esqueceram completamente aquilo que são e aquilo que Deus lhes deu? Nós precisamos gritar para o mundo, nós precisamos continuar falando continuamente dizendo a este mundo olha, vocês precisam descobrir do amor que Deus deu a vocês, porque vocês estão completamente perdidos. Não dá para a gente viver nesse mundo e achar que está tudo normal e natural. Não, nós não estamos vivendo isso. Apesar de se falar, apesar de discursar, apesar de se cantar, apesar de se escrever, se pesquisar, se pregar, se existe algo que nós não estamos vivendo é o amor. Infelizmente nós não estamos vivendo isso. E interessante que essas ideias loucas, absurdas, elas estão tomando conta do nosso meio. Quantas e quantas vezes eu escuto dizer de pessoas que se espancam, casais cristãos que estão se batendo, batendo um no outro, se espancando. Essas ideias que o mundo tem, tem dominado e tem entrado no nosso meio e a gente começa a achar que isso é normal. Que é natural um casal que tem aquilo que é o poder e a presença do Espírito Santo terminar uma briga ou uma discussão entre eles numa delegacia. Nós não podemos achar isso natural. ao contrário isso é anti natureza humana porque contraria a criação de Deus. Nós temos que dizer a esse mundo olha vocês esqueceram quem são o que Deus fez e o que Deus quer fazer através de você. Igreja de Jesus nós precisamos despertar para essa realidade. Nós não podemos viver mais isso. de se achar natural comum e normal viver a violência viver espancamento viver desrespeito viver falta de consideração e achar isso normal. É preciso que nós como povo de Deus estejamos dizendo a nós mesmos e vivendo isso e pregando isso e demonstrando isso a cada dia. Olha, nós precisamos de um mundo diferente do que é estar porque esse mundo que é estar esqueceu o que eles são e o que Deus fez para eles. Nós temos necessidade sim de viver e de experimentar deste amor. Há um teólogo e pensador chamado Agostinho um chamado os pais da igreja cristã que ele diz se você não ama a si mesmo você não pode amar de verdade ao seu próximo ou a Deus. É preciso que a gente aprenda de novo aquilo que nós somos. Deus já colocou em nós esse amor que ele nos deu de forma completa total definitiva já está conosco vamos viver isso a partir daquilo que é relação conosco mesmos. Semana passada na quarta feira nós tivemos uma palestra não sei até se isso está gravado aí não sei se essa não sei Júnior se ficou gravada a palestra de quarta passada ficou gravada não sei se está disponível aí mas sobre codependência a Ivoneida é uma das líderes do nosso celebrando a recuperação aqui na igreja e ela foi muito feliz na sua palestra falando não apenas sobre a codependência mas falando sobre si mesmo porque ela viveu essa realidade por muitos anos e é impressionante como a gente tem visto um monte de gente achando que é altruísta quando de fato é egoísta ele diz não não diz não melhor não porque de fato ele é bonzinho mas é que ele não quer ser rejeitado e não quer pagar o preço de viver a verdade é muito mais um ato de egoísmo do que de verdade ou de altruísmo não é um ato de entrega mas é um ato de medo e a gente lembra João quando disse que o verdadeiro amor lança fora todo medo eu queria discutir uma outra coisa desse texto é preciso se nós quisermos amar nos no lugar do outro e aí eu queria que nós fôssemos para o texto lá de Lucas do capítulo 10 e a partir do verso número 25 tem esse embate entre Jesus e o perito da lei até que chega num determinado momento Jesus fala para ele olha muito bem você respondeu certo faça isso e viva mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo em resposta disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes estes tiraram as roupas espancaram e se foram deixando-o quase morto aconteceu está descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado e assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu passou pelo outro lado mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem quando o viu teve piedade dele ou se encheu de íntima compaixão aproximou-se enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte deu dois dinários ao hospedeiro aquilo que seria referente a duas semanas de trabalho e disse cuide dele quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver e aí Jesus faz a pergunta qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes e aqui ele diz olha aquele que teve misericórdia dele ele jamais usaria a palavra samaritano perito da lei não usaria esse nome e Jesus disse vá e faça o mesmo aquilo que Jesus quer nos deixar através desse texto é que nós precisamos nos colocarmos no lugar do outro pra gente viver esse amor que nós necessitamos é fundamental que a gente seja capaz de se colocar no lugar do outro a gente possa entender a situação que o outro está vivendo temos a capacidade de olhar para o outro não mais por aquilo que são os nossos julgamentos juízos mas por aquilo que é a visão que Deus tem sobre ele colocar-se no lugar do outro na perspectiva cristã não é assumir o lugar do outro não é viver a vida do outro é ter a dimensão que Jesus teria se no nosso lugar estivesse para com aquele não é um ato de piedade de pena é uma atitude de amor o que Jesus tem por aquela pessoa é uma atitude de amor e essa deve ser a nossa noção em relação ao outro e esse outro não tem que ter as nossas características não tem que estar ligado aos nossos valores às nossas escolhas e opções sejam elas sociais ideológicas espirituais eu tenho que amar o outro simplesmente porque esta é a ordem de Jesus para a minha vida e dentro dessa dimensão de se colocar no lugar do outro eu queria colocar duas expressões eu queria trazer duas coisas que aconteceram uma de um homem chamado Henrique Alberts ele foi prefeito de Berlim nas décadas de 80 na Alemanha e esse homem ele se colocou no lugar porque houve uma tentativa de um dos grupos radicais da chamada Alemanha Oriental eles entraram no lugar tomaram uma determinada instituição e ali fizeram muitos reféns e eles pediam que pudesse ser dado a eles a oportunidade de saírem do país sem serem presos e eles queriam salvo conduto e aquele prefeito se colocou no lugar daqueles que ali estavam para que as mulheres e as crianças saíssem daquela prisão e ele se colocou naquele lugar e ele então foi conduzido para um dos países da África com aquele grupo com aquele grupo de terroristas ele se colocou naquele lugar ele foi com eles até esse país e quando voltou ele foi entrevistado por algumas pessoas e aí as pessoas os repórteres começaram a perguntar a ele o seguinte você sentiu ódio daqueles homens? você gostaria de fazer alguma coisa que eles pudessem pagar pelo que eles fizeram? e aquele homem também se dizendo cristão e uma pessoa que testemunhava dessa fé que ele tinha em Jesus Albert Heerl ele disse o seguinte ele disse olha eu não olhava para eles como terroristas como terroristas eu olhava para eles como se eu estivesse olhando para os meus filhos e eu gostaria de agir com eles do modo como eu venho agindo com os meus filhos eu queria que eles tivessem as mesmas oportunidades que eu dei aos meus filhos de vida de família de experiência que eles não tiveram e aí alguém perguntou para ele mas como você olhava para eles como é que você os via e aí ele disse como ser humanos como seres humanos é assim que eu os via e aí alguém disse mas eles eram bandidos terroristas e aquele homem disse uma frase que eu acho que todos nós deveríamos pensar muito nela quando nos deparamos com os atos de violência que nos cercam na cidade onde nós vivemos aquele homem disse olha alguns seres humanos são bandidos terroristas mas todos os bandidos e terroristas são seres humanos nós muitas vezes olhamos para aquela pessoa ou para as pessoas que estão ao nosso redor e nós condenamos ela pelos seus atos e esquecemos que aquilo que ali está é o ser humano nós vivemos um tempo onde a gente quer viver esse amor divisível esse amor esquizofrênico que ama um e não ama outro mas se nós decidimos viver o amor ao próximo aqueles que cometem atos abomináveis também são o próximo não só aqueles que são alvo da violência mas aqueles que provocam a violência também devem ser alvo do nosso amor nós não podemos ter um amor apenas por aqueles que são vítimas se nós amamos o próximo e queremos amar o outro precisamos amar até aqueles que provocam a violência e muitas vezes nós só queremos amar aqueles que nos são favoráveis e aí Jesus diz alguma coisa que deveria gritar na nossa mente se nós amamos aqueles que nos amam o que fazemos demais qualquer pecador faz isso e aí nós vivemos uma realidade de querer amar só aqueles que são possíveis de serem amados mas a ordem de Jesus é amar ao próximo como a nós mesmos independente daquilo que ele seja ele precisa desse amor e aí dentro disso irmãos nós precisamos tomar cuidado porque a gente começa a viver essa realidade do muro mexicano nós queremos o outro mas contanto que ele seja semelhante a gente olha nós devemos amar o mundo pecador mas os muçulmanos longe nós não podemos amar eles próximo de nós eles longe a gente quer amar os muçulmanos mas bom seria que todos eles morressem isso parece o discurso de alguém que é um ultraconservador fascista não esse texto que eu estou citando pra vocês é de um pastor nos Estados Unidos falando acerca daquilo que são os muçulmanos e a visão dele para com eles pregando na televisão que nós deveríamos aniquilá-los nós esquecemos que estes também são alvo do amor de Deus e Cristo morreu por eles não adiante de nada a gente está dizendo que queremos viver esse amor por Deus odiando pessoas porque esse ódio não vai ser só para com ele mas que está em nós e vai continuar tudo aquilo que fazemos é preciso que a gente viva assim o amor ao próximo como a Bíblia nos ensina sem discriminação e Jesus foi cirúrgico na colocação dele ele usou um samaritano para mostrar para eles olha de onde você menos imagina pode surgir amor e de onde você acha que deve surgir amor pode sair aquilo que a gente chama de descaso que é o oposto do amor que não é o ódio é o descaso é isso que nós precisamos entender quando lidamos com a ideia de amar o outro e por fim o amor é a força mais poderosa que existe no mundo nós estamos num tempo que estamos chegando a 20 anos aproximadamente de combate a terrorismo intenso com gastos acima de bilhões de dólares e o terrorismo continua fazendo vítimas uma semana nós tivemos um atentado em londres com dezenas de feridos e cinco mortos e ele não está conseguindo o poder balístico vencer o terrorismo nós estamos mostrando que ele está perdendo o poder balístico não pode vencer isso mas o amor de Deus revelado através dos homens pode vencer esse ódio esse ódio pode ser vencido pelo amor de Deus eu quero dizer para vocês alguns exemplos que a gente tem de pessoas que decidiram viver a prática do amor e não da vingança e da violência ou a prática da não violência nós temos por exemplo aquilo que foi deixado por um pastor americano chamado Martin Luther King ele viveu a prática da não violência ele dizia aqueles com os quais ele convivia que não adiantava usar do mesmo mecanismo que eles usavam porque isso não haveria de mudar a realidade esse homem morreu assassinado buscando exatamente isso pregar a não violência e aquilo que ele buscava que era mudança nas formas nas leis daquilo que era os direitos civis ele conseguiu o amor prevaleceu o ódio destruiu tirou a sua vida mas não destruiu o amor o amor venceu não adiantou toda resistência todo dinheiro todo poder porque o amor venceu o amor ele sempre haverá de vencer a história de Gandhi na Índia todo poderio bélico do exército britânico tentando de alguma forma atrapalhar machucar impedir que aquele país vivesse a experiência de uma mudança libertadora o impressionante é que eles conseguiram houve a mudança e a mudança ela não veio por causa das armas por causa do poder bélico por causa da instrumentalidade ou da perícia de atiradores ou de guerreiros mas veio porque eles decidiram viver a não violência e a não violência venceu se existe alguma coisa que tem poder é o amor se existe algo que muda as pessoas muda a realidade que muda a vida casamentos famílias é o amor nós muitas vezes estamos querendo mudar os filhos por um discurso raivoso queremos que os filhos sejam obedientes porque a gente briga muito fala muito queremos mudar esposos e esposas porque a gente fica reclamando reclamando eu quero dizer a você se isso fosse possível você não estaria repetindo isso até hoje então eu quero dizer olha muda de estratégia ao invés da reclamação da perturbação ao invés da gritaria ao invés da falta de amor ao invés de tentar lidar com criações ou com ideias que venham a tirar do outro aquilo que lhe é de direito use do amor e você vai ver o poder de Deus alcançando e transformando a vida das pessoas que estão à sua volta alguns relatam e eu li isso num livro escrito por um reverendo presteriano muito conhecido chamado Jonas Bloch e esse autor relatando um fato que alguns historiadores dizem ter ocorrido foi o encontro entre Paulo e Nero diz que naquele momento Paulo um prisioneiro Nero o imperador do mundo e que aquele encontro deles dois era o encontro do poder humano daquilo que era o ódio a revolta daquilo que era o desejo de destruição e vingança e Nero tinha um grande ódio dos judeus porque eles não se submetiam àquilo que eram as práticas e todos aqueles que adivinham do judaísmo inclusive os cristãos eles não aceitavam a ideia de se submeterem a essa visão que eles tinham sobre as leis e sobre os costumes que eles praticavam e dizem que naquele momento quem olha para a história dizem que foi Nero que deu a ordem para que Paulo fosse morto executado e quem olha para aquele momento da história e faz um corte desse momento vai perceber ou vai olhar para isso e vai dizer o seguinte Nero venceu o poder humano venceu o poder das armas venceu porque Paulo morreu e a ordem foi dada para o Nero e Nero venceu e Paulo perdeu e aí ele faz a seguinte análise passado 12 mil anos nós colocamos o nome nos nossos cães de Nero e colocamos o nome de Paulo nos nossos filhos quem foi que venceu quem de fato venceu quem passou para a história como aquele que fez o cristianismo alcançar o mundo e fez a maior revolução que o mundo conhece até hoje porque o cristianismo ainda é a maior religião da terra e como Paulo passou para a história como esse homem que espalhou essa graça salvadora de Jesus pelo mundo como passou para a história Nero como um louco desequilibrado e que pela sua própria desequilíbrio e loucura veio a perder a vida o amor é a força mais poderosa que existe porque precisamos desse amor porque nada mudará a não ser que a gente esteja imbuído do amor é preciso que haja amor aquilo que Jesus fez com Pedro quando Pedro depois de o negar três vezes Jesus o encontrou novamente Jesus perguntou a ele três vezes Pedro tu me amas ele estava dizendo olha Pedro a única forma que existe de vencer isso que está dentro de você é o amor é por isso que Jesus diz olha aquele que me ama guarda os meus mandamentos não é aquele que é legalista não é aquele que é mais arraigado aquele que busca mais fazer as coisas mas é aquele que ama porque esta é a maior força que existe é a força advinda do amor se você quer ver mudanças verdadeiras na sua vida na sua história no lugar onde você está ame se você quer de fato impactar aqueles que estão a sua volta a sua família aqueles que são seus vizinhos aqueles que você acha que tem tanta tanto desprezo e tanta raiva sem explicação por você ame essa pessoa porque isso vai dar a você ter a capacidade de ver o poder de Deus transformando estas vidas o que esse mundo precisa não é de mais igrejas não é de mais denominações não são de mais mensagens e pregadores o que esse mundo precisa é de amor essa sociedade que nos cerca tão violenta tão desumana precisa de amor e nós temos e somos o amor de Deus no mundo essa responsabilidade é nossa nós precisamos viver isso é preciso viver essa experiência do amor continuamente não apenas aqui mas em todos os lugares em todos os momentos que o Senhor nos permitir viver neste mundo vamos viver aquilo que é a realidade do que somos amor é isso que Deus espera de nós que o Senhor nos abençoe e nos dê condições de viver o amor a cada dia amém